Urgente! Famosa atriz acabou de falecer, ela pessoal sofreu um gravíssimo acidente, caiu do quinto andar de um prédio e agora pessoal a polícia vai investigar para tentar entender o motivo desta queda, o motivo que levou a essa grande atriz acabar caindo de prédio e vir a óbito. Essa notícia acaba de ser confirmada. Também pessoal, neste vídeo de hoje temos uma notícia que acaba de ser confirmada envolvendo a nossa querida apresentadora Ana Paula Padrão. Chega às pressas uma notícia envolvendo a famosa. Também pessoal, neste vídeo de hoje temos uma informação que acaba de ser confirmada envolvendo o apresentador Tiago Leifer. Chega agora pessoal, uma notícia envolvendo o ex-apresentador da Rede Globo de televisão. Só que antes pessoal, antes de eu trazer essas informações que acabaram de ser confirmadas, eu só peço a você que deixe um like, se inscreva e também ative o sino das notificações para você não perder nenhum de nossos vídeos. E agora, sem mais delongas e sem mais enrolação, já vamos com essas notícias que acabaram sendo confirmadas às pressas. Uma notícia ganha destaque agora envolvendo a nossa querida Ana Paula Padrão. A renomada figura do jornalismo brasileiro acabou o pessoal compartilhando abertamente sua decisão de não ter filhos, após enfrentar desafios e também frustrações em tentativas de engravidar por meio de fertilização em vidro. A apresentadora do programa Masterchef Brasil revelou em uma entrevista para o podcast Mil e Uma Tretas, a intensa jornada que a levou a essa determinação. Ela detalhou que inicialmente conseguiu engravidar, mas lamentavelmente acabou perdendo o bebê com três meses de gestação, um evento simplesmente traumático em sua vida. Seguindo o conselho de seu médico, Ana Paula tentou novamente duas vezes, mas após quatro tentativas, sua certeza de que não desejava passar por isso novamente estava mais forte do que nunca. Ana Paula, que estava casada na época, compartilhou que a decisão também foi influenciada pela idade e pela qualidade de seu relacionamento. Ela refletiu sobre a pergunta e disse, se está tão bom, por que não ter filhos? E percebeu que talvez a questão deveria ser inversa, se está bom, por que ter filhos? Para ela, a idade desempenhou um papel fundamental em sua decisão. A apresentadora enfatizou que ser um exemplo inspirador para outras mulheres que optam por não seguir o caminho da maternidade é gratificante. Sua mensagem é clara, a felicidade não se limita à maternidade e cada mulher tem o direito de fazer a escolha que melhor se adapte à sua vida e seus desejos. Mas e você pessoal, o que você pensa sobre essa situação que Ana Paula acabou passando pessoal? Perder quatro vezes bebês foi bastante complicado e traumático na vida da famosa apresentadora. Mas e você, já passou por algo semelhante ao que ela enfrentou? Qual é a sua opinião sobre esta atitude dela não ter mais fim, de não querer ter filhos? O que você pensa sobre tudo isso? Deixe aqui abaixo nos comentários e já vamos para a próxima notícia deste vídeo. Uma notícia chega envolve o nosso querido comunicador e também apresentador de sucesso Tiago Leifert. Chega agora pessoal uma notícia envolvendo o famoso. Só que antes de eu trazer essa informação, eu pergunto a você se você gosta de Tiago Leifert. Sim ou não? Deixe aqui abaixo nos comentários. Pois bem pessoal, o apresentador concedeu uma entrevista ao Flow Podcast e compartilhou sua preocupação com o tratamento de sua filha Lua, de apenas dois anos de idade, que enfrenta um câncer raro nos olhos. Durante a conversa, Tiago Leifert revelou que a exposição da doença de Lua tornou a criança uma espécie de atração pública e isso tem sido desconfortável para ele e também para sua família. Tiago explicou que devido a divulgação da condição de saúde de sua filha, as pessoas ficaram excessivamente curiosas para ver o olho da bebê, ultrapassando muitas vezes o limite do respeito e da privacidade da família. Essa invasão de espaço tem sido um incômodo significativo para eles. O apresentador desabafou, relatando que até mesmo no condomínio em que vivem, havia pessoas que se aproximavam demais para ver Lua e isso o deixava profundamente irritado. Em busca de uma forma de proteger a privacidade de sua filha, Tiago Leifert compartilhou que a família optou por viajar para fora do Brasil sempre que possível, proporcionando à Lua momentos de tranquilidade e liberdade para brincar e se divertir sem ser constantemente incomodada pelo assédio do público. Tiago também mencionou um episódio em que Lua pôde explorar um shopping sem ser filmada ou fotografada o tempo todo, lembrando com leveza que ela até lambeu o chão, disse ele. Ele enfatizou que apesar das dificuldades, sua filha está bem, frequentando a escola e seguindo com o tratamento médico. Vale destacar, pessoal, que após o diagnóstico desta grave enfermidade que atingiu a filhinha de Tiago Leifert, o apresentador optou por deixar a apresentação do Big Brother Brasil, na qual ele era apresentador, para se dedicar 100% à sua família. E ele não se arrepende nem um pouco desta decisão que ele acabou tomando. Ele ainda afirmou durante a entrevista que o salário que a Globo propôs para ele continuar era algo para ele nunca mais trabalhar. E isso, pessoal, acabou mostrando o tipo de pessoa que Tiago Leifert é. Ele abriu mão de tudo isso para ficar junto de sua filha. Mas e você, o que pensa sobre tudo isso? Qual é a sua opinião? Deixe aqui abaixo nos comentários e já vamos para a próxima notícia deste vídeo. Infelizmente, agora recebemos a confirmação da morte de uma querida atriz de sucesso. Ela morreu, pessoal, após cair de um prédio no dia de ontem. Vale destacar, pessoal, que a polícia agora vai investigar para entender o que acabou acontecendo. Este óbito aconteceu após a tragédia terrível, ao cair do quinto andar no edifício na região da Lagoa, na zona sul do Rio de Janeiro, na tarde da última quinta-feira. Chegou até mesmo a ser levada às pressas para o hospital. Entrou no hospital com vida. Porém, pessoal, infelizmente acabou não resistindo e veio ao óbito. Agora a polícia está tentando entender o que levou à morte da atriz Sabine Bolschi, de 49 anos. Atriz de enorme sucesso. Deixo aqui nossos sentimentos.